Nothing more for you Pode ficar no centro do palco aqui Que a Camila vai bater um papo com você Programa Variedades, Aline Monsali E hoje aqui no Miss Universo Mato Grosso 2023 Na presença dessa mulher incrível, Mia Mamed Mia, eu sei que a gente como Miss é exemplo A gente inspira muitas meninas Mas isso também é autoconhecimento O que o Mundo Miss, especialmente Miss Brasil Te acrescentou como vitória pessoal? Você sabe que é muito importante na vida Às vezes a gente ter metas com datas Então como eu tinha ali o Miss Brasil Aquela data que eu tinha que me preparar Para o Miss Espírito Santo, para o Miss Brasil Depois para o Miss Universo Eu era muito rígida e muito determinada E como para você se preparar para ser Miss É o que eu estava falando É autoconhecimento, é trabalhar o seu corpo Sua saúde, sua oratória, sua presença É tudo Para você se tornar uma Miss Você precisa trabalhar todas as suas facetas E virar uma melhor versão de si completa Então o Miss colocou uma data Para eu me tornar a minha melhor versão E eu tenho muito, muito orgulho Da mulher que subiu no palco do Miss Brasil E da mulher que subiu no palco do Miss Universo Porque essa mulher eu vou levar para o resto da vida Nós todos temos muito orgulho Não existe ex-Miss Então quais são os planos futuros agora? Futuros? Uau! Eu trabalhava como apresentadora antes E produtora Mas eu trabalhava no estadual Agora o meu objetivo é apresentar E produzir um programa nacional Estaremos na plateia com certeza Como telespectador Nadesca, responsável por toda essa Magna eficiência de evento Quais as dificuldades de contribuir Com a vida de tantas meninas e tantos sonhos? Aline, como você bem sabe Você também foi candidata Nós temos uma grande dificuldade Em conseguir parceiros Incentivadores realmente Pessoas que realmente vão agregar Alguma coisa para o evento acontecer Esse é o nosso primeiro ano Eu e o Murilo como coordenador Mas nós tivemos uma aceitação muito boa Como você pode ver A grandiosidade do nosso evento Um dos maiores do país Com 35 candidatos O evento está lindo Vai começar o show agora Eu vou só deixar uma última dúvida Duas qualidades Imprescindíveis para ser uma Miss Mato Grosso Então, hoje Para ser uma Miss Ela tem que ser uma mulher empoderada Não é só uma beleza externa Tem que ser uma beleza interna também Ela tem que ter empatia Ela tem que ter um projeto social Ela tem que dominar mais de uma língua Isso é muito importante Principalmente o inglês Como exemplo a Mia Que é uma mulher linda Educada E muito inteligente Obrigada Muito obrigada É um prazer Elas são exemplos para mim E eu fecho o programa Variedades Para você Nothin' more for you Olha